Eu olho nos seus olhos, mexo no seu cabelo Se toco por inteiro, até sinto seu cheiro Mas o maior problema é essa quarentena sem você É essa quarentena sem você Eu olho para o céu e vejo o tempo que te desejo Eu queria que estivesse aqui comigo Estampas, um fina que liga minha vida com a sua vida Queria ir até você Mas eu já sei que não dá O tanto que eu queria te ver Não dá pra medir, nem pra contar Me mata sem matar por dentro O amor que sinto e tenho a todo momento E nem o tempo pode separar Amor tão forte contra o vento Contra a brisa eu lamento Meu amor você não vai levar Eu tô longe de você Mas meu anjo pode anotar Que o tempo que eu ficar sem te ver Vou te prometer, vou te compensar Vou olhar nos seus olhos Mexer no seu cabelo Te tocar por inteiro Até sentir seu cheiro